Descubra o segredo do copo de cobre para perder peso. Você está pronto para uma transformação incrível em sua saúde e bem-estar? Prepare-se para descobrir o segredo ancestral que pode revolucionar sua jornada rumo à perda de peso e equilíbrio do corpo. Neste vídeo, vamos revelar como o simples ato de beber água em um copo de cobre pode ser a chave para alcançar seus objetivos de saúde e fitness. Imagine acordar todas as manhãs com energia renovada, pronto para enfrentar o dia com vitalidade e determinação. Com o poder do copo de cobre, você pode experimentar uma mudança extraordinária em sua vida, começando com a primeira coisa que você faz pela manhã, beber água. O cobre, um mineral poderoso e cheio de benefícios para a saúde, quando combinado com a água, cria uma mistura mágica que pode impulsionar seu metabolismo, estimular a digestão e até mesmo ajudar na queima de gordura. Imagine perder peso de forma natural, sem dietas extremas ou suplementos duvidosos. Além disso, beber água em um copo de cobre não é apenas sobre os benefícios físicos. É também uma prática espiritual que pode trazer equilíbrio para sua mente e corpo. Ao beber a água em um copo de cobre, você está se conectando com uma tradição antiga que valoriza a saúde holística e o bem-estar emocional. Mas como começar essa prática poderosa em sua vida diária? É simples. Basta adquirir um copo de cobre de alta qualidade, preferencialmente feito de cobre puro, e começar a incorporar a água em sua rotina matinal. Beba alguns goles de água em seu copo de cobre assim que acordar e sinta a diferença imediatamente. Combine essa prática com uma alimentação equilibrada, rica em alimentos naturais e nutritivos, e você estará no caminho certo para alcançar seus objetivos de perda de peso e bem-estar geral. Não espere mais para começar sua jornada para uma vida mais saudável e vibrante. Está na hora de tomar o controle da sua saúde e transformar seu corpo de dentro para fora. Não perca tempo e experimente os incríveis benefícios do copo de cobre hoje mesmo. Sua jornada para uma vida mais saudável e feliz começa agora. Você está pronto para uma transformação incrível em sua saúde e bem-estar? Prepare-se para descobrir o segredo ancestral que pode revolucionar sua jornada rumo à perda de peso e equilíbrio do corpo. Neste vídeo, vamos revelar como o simples ato de beber água em um copo de cobre pode ser a chave para alcançar seus objetivos de saúde e fitness, além de uma série de outros benefícios surpreendentes. Benefícios do cobre. Limpa e desintoxica o sistema, especialmente se bebida pela manhã, ajudando a eliminar toxinas e impurezas do corpo. Melhora problemas de constipação e acidez estomacal, promovendo uma digestão saudável e aliviando desconfortos gastrointestinais. Regula o funcionamento do fígado e dos rins, promovendo a saúde desses órgãos vitais e facilitando o processo de desintoxicação. Propriedades anti-inflamatórias estimulam o sistema imunológico e equilibram os três doshas, kafa, vata e pita, de acordo com os princípios da medicina ayurvédica. Estimula a função cerebral, melhorando a clareza mental, a concentração e a cognição. Aumenta a densidade óssea, ajudando a prevenir a osteoporose e fortalecendo os ossos. Regula o funcionamento da glândula tireoide, promovendo o metabolismo saudável e equilibrado. Retarda o processo de envelhecimento, graças às suas propriedades antioxidantes que combatem os radicais livres. Ajuda a curar feridas de forma eficiente, acelerando o processo de cicatrização e alivia dores articulares em casos de artrite. Melhora a saúde cardiovascular, contribuindo para a regulação da pressão arterial e o equilíbrio dos níveis de colesterol. Além de auxiliar na perda de peso, o copo de cobre também oferece uma variedade de outros benefícios que podem transformar sua saúde e bem-estar de dentro para fora. Ao incorporar essa prática simples em sua rotina diária, você estará dando um passo significativo em direção a uma vida mais saudável e vibrante. Não perca tempo e experimente os incríveis benefícios do copo de cobre hoje mesmo. Sua jornada para uma vida mais saudável e feliz começa agora! Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para mais dicas exclusivas sobre saúde e bem-estar. Juntos, vamos alcançar nossos objetivos de forma natural e sustentável. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo! Você encontra o link da jarra de cobre puro na descrição desse vídeo.